Ganhar dinheiro na internet é possível, mas é importante lembrar que não há uma fórmula mágica para o sucesso financeiro online. É necessário trabalho duro, dedicação e, muitas vezes, paciência para obter resultados significativos. Algumas formas comuns de ganhar dinheiro na internet. Uma criação de conteúdo online. Você pode criar um blog, canal no YouTube, podcast ou perfil em redes sociais e monetizá-lo através de publicidade, parcerias com marcas e até mesmo através de plataformas de monetização de conteúdo, como o Google AdSense ou o Patreon. Dois marketing de afiliados. Ao se inscreverem, programas de afiliados, você pode promover produtos ou serviços de outras empresas e receber comissões por cada venda ou ação realizada através do seu link de afiliado. Três vendas de produtos e serviços. Se você tem habilidades artísticas, pode vender suas criações, como artesanato, designs gráficos ou fotografias. Também é possível oferecer serviços como redação, tradução, programação, design web, entre outros, através de plataformas freelancers. Bom, essas foram três dicas de como ganhar dinheiro na internet. Não se esqueçam de inscrever no canal e deixam like.